Oi pessoal, tudo bem? Aqui do meu canal Sara Gabriela Hoje é dia de fazer compra gente Eu tô aqui no mercado com o meu papai E eu tenho um desafio para ele O desafio é o seguinte Ele vai ter que falar as letras do que tem aqui no mercado E a gente vai comprar, eu vou ter que adivinhar E se eu acertar, a gente vai comprar pessoal Mas antes, já arrebenta o dedo no like E se inscreve no meu canal Sara Gabriela Então vamos começar Pode mandar a primeira letra É isso aí gente, estamos aqui no mercado Porque hoje é dia de compras E é o seguinte, a Sarinha disse Pai, o senhor já sabe o que vai comprar? Eu falei já Ela disse, então o senhor fala a letra E eu tento adivinhar qual é o produto Eu falei pronto, então vamos lá Se ela adivinhar, no final eu vou pedir para ela escolher qualquer coisa do mercado E ela vai poder comprar pessoal Então é isso aí Vamos para o vídeo E eu vou lançar Qualquer coisa que eu quiser Qualquer coisa que você quiser E eu vou lançar Uma ou um monte? Uma E eu vou lançar a primeira Ah, fica sem graça Mas você pode escolher qualquer coisa Tá, então eu vou escolher quatro É só uma coisa Aí você escolhe qualquer, uma? Tá bom Eu vou lançar a primeira letra Do que eu estou pensando agora Gente, a gente já comprou Dois produtos Se você acertar Dois produtos com essa letra Que eu estou pensando Você já ganha um ponto Vamos lá? Letra D Desinfetante Yes Desinfetante, acertei Acertou Mas eu acho que só acertou Porque nós estamos aqui na sessão do desinfetante Não foi, Bonita? Sim É, eu acho que foi É que eu pensei assim Uai, já comprou um desindorante Agora é desinfetante Desinfetante Eu peguei o desinfetante Volta mais uma com a letra D E agora? Eu quero que você acerta Bora ver se você acerta É uma coisa que vocês gostam demais Só uma dica Ó Que tal a gente dar dica assim É comida ou objeto? É comida É uma coisa que vocês gostam demais Ah, já sei já Quer comida? Eu já sei da Nune Yes Já marquei oito pontos Oito 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 Muito bem Nós vamos já lá pegar o da Nune E Dois pontos para você, certo? Dois Dois pontos Próxima letra Próxima letra Letra F Eu quero saber O que eu vou comprar no mercado com a letra E Comida 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 Letra F Letra F Feijão Yes Onde é que você viu feijão aqui? Nenhum lugar Eu só sei que começa com a letra F Feijão Gente, eu estou acertando quase todos Três pontos para você Três pontos eu vou ganhar Eu vou comprar o que eu quiser Eu vou comprar o que eu quiser Gente, a Sarinha já acertou Três Desinfetante, Danone e feijão Ela já acertou três Então É Tá indo bem Tá indo bem, né? Vamos ver Você tem que acertar Você tem que acertar no mínimo 50% Do que a gente vai comprar Para você conseguir Mas eu estou em dúvida Quantas coisas a gente vai comprar aqui? Ah Tudo que a gente está precisando para hoje Tá Então fala aí É Eu ia falar a letra A Mas como você está do lado do açúcar E também Arroz Perto do arroz Seria muito fácil Para você acertar Então eu não vou falar a letra A É Mas eu vou falar Outra coisa com a letra F Se você acertar Só quero ver Que a gente come também Muito lá em casa Muito, muito É No almoço vamos juntar Ah, não A gente come E aí? Eu como também? Como também Um almoço Cinco Feijão tropeiro Quatro Feijão tropeiro Não, feijão você já falou Mas tropeiro Não, a mesma coisa Feijão você já falou Ah, não Não, não Não, não Conta, conta Letra F Gente, eu não sei mais Quatro Três Dois Um Frango Você não acertou Você está com três pontos Vou pegar o arroz aqui Já já E eu volto Tá bom Pessoal, voltei aqui com a Sarinha A Sarinha está com dor na perna Gente Ela está com dor na perna Por que? Ela vai explicar para vocês Por que que ela fica com dor Na perna No carro Na cadeirinha No mercado E quando ela vem Na cadeirinha No carro E quando ela vem para o mercado Por que, Sarinha? Fala para o pessoal Gente Como eu estou crescendo muito Minhas pernas ficam para baixo Olha só E doem muito Ela sente dor Porque é o seguinte Fica aqui, ó A perninha passa daqui E aí fica balançando aqui E fica doendo aqui, ó E tem que ficar aqui, ó Deixa eu dar uma pausa aqui, gente Rapidinho Porque tem uma seguidora Querendo falar com a Sarinha Já volto Voltei, voltei A seguidora estava aqui Dando um beijinho na Sarinha E a gente voltou Então, gente Ela sente dor Porque a perninha fica ali, ó Balançando Solta aí, filha E meu braço também cansa Fica assim Ó, fica assim Ela sente dor E tem que ficar assim toda hora E meu braço cansa, não é? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou improvisar agora Peguei esse pedaço de papelão aqui Porque, é Estava aqui E eu vou improvisar ali Para tentar deixar a perninha da Sara reta Eu esqueci o tripé Se o tripé estivesse aqui Eu ia colocar o celular ali Para ficar filmando Enquanto eu fazia Mas, eu esqueci Eu acho que o celular Não vai ficar apoiado aqui Enquanto eu faço Mas, basicamente, gente Eu vou pegar o papelão Vou colocar ali embaixo Ali na perninha dela Para a perna dela ficar um pouquinho mais reta Então, vamos lá? É, sim Voltamos, pessoal E olha só A minha engenharia Para ela não ficar com a perna Balançando esse tidor Botei o papelão aqui, ó E daí ela ficou De barco de lixo Daí ela fica com a perna, ó Esticadinha Esticadinha E aí? Gente, eu vou usar isso aqui Para ser microfone É o microfone? É Então, vamos lá Com a letra S O que é que eu vou comprar? Sal Sal Errou, Sara Errou Sal Sabonete Não, eu não acredito Que tu errou Não Ah, Marta Tu já errou duas vezes Não vale Errou duas vezes E tu estava do lado, hein? Do lado Errou Gente, eu estava do lado Sari Errou, gente É suco, ó Suco E Nossa, Sara Tu errou Não acredito Olha que eu encontrei Aqui no mercado Também Tem a Bebeca E aí, Bebeca O que você pegou? Eu não peguei da Nona e Mãe A Nona da Patronica Neném Sacadinho Ainda não pegou nada Não, mas tem aqui O papai pegou sacadinho Para você e para a Rebeca Para você e para a Sara Mas vamos nessa Sara, vou te dar Mais uma letra Para você tentar acertar Vamos lá, gente Letra C Você tem duas chances Casa eu sei que não é, né? Casa não É de comer Letra C Chocolate? Não Errou a primeira Dei mais uma chance Última chance Última chance Ai, meu Deus Com seis Letra C De comer Nossa Vontagem regressiva Para você Não, não Não Letra C Não, não está aqui Nesse corredor, não É de comer Não está aqui Não adianta olhar Para o lado Para o outro Que não está aqui Letra C Valendo Um ponto Cinco Quatro É de comer Três Dois Um Carne Carne Ai, meu Deus Quatro acertos E três erros Vamos para o próximo Bora Voltamos, pessoal Acabei de pegar A carne E a Sara Está aqui Com uma pancetinha De porco Apertando o peito Do porco Para ver se sai Eu quero ver se tem leite Não tem leite Não tem leite No peito do porco Porque o porco Já Era Porco morto Não tem leite Espera aí Quem tem leite é porca É porca É mesmo E ela apertando o bico do peito Mas ninguém sabe se esse daí ele era porco ou porca Agora com a letra letra L O que eu vou comprar com a letra L agora? Lasanha Não Errou a primeira chance Limão Limão Acertou Eu sabia Acertava a segunda chance Eu sabia que era limão Então eu estou com cinco pontos Cinco pontos Cinco pontos Vamos nessa Vamos procurar o limão Gente Bora O que eu vou comprar com a letra M? Macarro Não Mais uma chance Mais uma chance Letra L Letra M Mais uma chance Contagem regressiva Cinco Quatro Três Letra M Dois Um Manteiga Manteiga Ela errou gente Manteiga Não eu errei pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos para o próximo Bora 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 Sara Vou te dar agora três letras Três letras rápido Gente eu gostei Eu gostei de uma Rapidamente que a música comece Três letras Três letras Letra U Letra M E letra L Um M e L Laranja Laranja acertou Oito Oito Pessoal então a Sarinha acertou oito acho que foi oito oito itens com as letras que eu Dei para ela O último foi manga Uva e laranja E eu vou pegar agora aqui a manga Vou pegar a laranja A uva eu já peguei Mas como ela acertou Ela acertou mais do que errou Oh my god Ela vai poder escolher agora uma coisa que ela quiser no mercado Qualquer coisa que ela escolher no mercado Eu vou levar para ela porque ela acertou mais do que errou Sarinha tu já sabe o que vai pedir ou não? Já 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 está na cabeça? Fala aí para nós Não Não fala agora não Espera aí Vou pegar a manga Vou pegar a uva e a laranja E eu volto para a Sarinha gente escolhendo Tomara que seja uma coisa bem Mas bem Barata Que não seja de cara Gente não vai ser não Não vai ser não É mas ela tem a oportunidade de escolher o que ela quer Então Vamos nessa Daqui a pouco a Sarinha vem escolhendo Vou pegar aqui as verduras Pessoal voltamos Já finalizamos as compras E agora eu vou comprar o que quiser Mas antes Agora eu vou passar a escolher Eu quero mostrar uma coisa para vocês O que? Gente Vocês já viram pitaya já né? Pitaya né? Aquela pitaya branca com bolinhas pretas Mas gente Vocês já viram uma pitaya rosa? Essa é a rosa né Sarinha? E a gente vai levar E eu vou experimentar Será que é bom? Acho que sim Mas chegou a grande hora De você escolher O que você vai comprar Você tem a chance de escolher o que você quiser E todo mundo aqui está ansioso Para saber o que é que você vai escolher Vamos lá Vamos lá Sara O que é que você vai escolher E o papai vai comprar para você Me diga O que é que você quer? Tem certeza Absoluta Posso comprar duas? Só uma Só uma Como combinado Só uma Tá bom então Eu claro Olha Olha gente Bora fazer assim Como? O papai vai rodar no mercado inteiro Mas não tem tempo Porque a mamãe já está no caixa Não dá para rodar no mercado inteiro Vamos lá Você vai escolher uma coisa Ixi Gente Me ajuda hein Tá bom Diga 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 Tá pensando Tá pensando Já sei o que eu quero Já O que? Vira para cá Vira para cá Vira para cá Vira o carro Eu vou te mostrar Ah tá Vira o carro Vira para cá Vira Vira para cá Para cá Para cá Eu quero Aquele chocolate ali Esse chocolate aqui? Aham Esse aqui Esse aqui Esse aqui Sério É esse que você quer Gente Olha o que ela escolheu Ela escolheu Esse chocolate aqui Coisa boa Para mim Olha Minha sorte Gente Olha só Como é em conta Eu vou levar um para ela E um para a Rebeca Então Olha só Olha o que foi Que a Sarenha escolheu Como ela acertou E eu dei o direito Para ela escolher Tá aí Mostra para o pessoal O que você escolheu Mostra aí Eu acho que é um Tem uns palitinho aí dentro Não é? Oi 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 Eu acho que tem uns palitinho aí dentro E você bela desse chocolate E come, né? O chocolate Ah Eu vou querer Gente, agora bora apagar tudo Vamos apagar? Bora Agora eu entendi, Sara É isso aí Então Agora nós já estamos aqui no caixa, gente Para apagar Bora apagar Cadê a mãe da Sara? Vou atrás dela Bora Gente, nós acabamos E o que é que Finalizou as compras, né, Sarenha? O que eu quis foi isso E isso É Finalizou as compras Eu quero o quinto ovo O que é o quinto ovo? O quinto ovo Quinto ovo Vou pegar Finalizou as compras, né, Sara? Finalizamos Deu sorte que tu acertou, né? Sim Muito bem Aleluia Porque senão eu não ia comprar o que eu quisesse Verdade Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no meu canal Para a Gabriela É isso aí E um beijo Se amou por aqui Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo, tá bom? E Dá o like Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau